Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta sexta-feira está entrando no ar e hoje a gente vai falar com a Clarice Niles sobre o Burburinho, um circuito de artes independentes, artes gráficas, que começa nesse final de semana aqui em Porto Alegre. E quem vai fazer música aqui no estúdio é o Vitor Quinjo, ele que se apresenta esse final de semana na Casa de Cultura Mário Quintana, então a gente já começa a Estação Cultura de hoje com música com o Vitor Quinjo. A beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para a beira de outro lugar. A beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar para dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso A beira do mar, todo 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 O vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vai, pro mesmo lugar, de onde tudo sai, beira do mar. Lugar comum, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul. Lugar comum, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul. Muito bem, o Vitor Quinjo continua conosco, daqui a pouco tem mais música e a gente conversa sobre a apresentação que ele faz nesse domingo, na Casa de Cultura Mário e Quintana, e mais um pouquinho, tem mais coisas que a gente falar daqui a pouco. Bom, agora eu falo com a produtora cultural Clarice Niles, sobre o Circuito Independente de Artes Gráficas, o Burburinho, que acontece a partir deste sábado, aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. E é um circuito que tem bastante coisa pra mostrar pro pessoal aqui em Porto Alegre, né, Clarice? E aí, Grilo, tudo bom? Sim, então, é uma semana de atividades em duas casas culturais diferentes, independentes aqui da cidade. Então, a gente começa esse sábado com a Feira Gráfica, no Espaço Dobra, que fica no bairro Menino do Deus. E depois, durante toda a semana, tem oficinas na Casa Surdina, que é um espaço independente no Centro Histórico. E finaliza com uma exposição coletiva daquelas pessoas que se envolverem no circuito, que são as pessoas que participarem das oficinas. Então, a gente tem bem esse propósito de criar redes, de reconhecer o trabalho artístico de cada um. São mais de 20 expositores na inauguração amanhã na Feira Gráfica. E a gente quer construir esses afetos e movimentar esses espaços culturais. Bom, e construir, como tu bem falaste, redes, né? Pessoas que já estão produzindo, pessoas que talvez estejam começando a produzir, que vão participar da oficina e juntar todo mundo, aproximar essas pessoas, na realidade, né? Sim, são artistas bem diversos, assim. A gente tem, por exemplo, a Mith Mendonça, que expõe em diversas feiras, expõe também em espaços mais institucionalizados, assim, como o Caso de Cultura, Mário Quintana, por exemplo. E vai estar lá expondo na Feira Gráfica. E também vão ter pessoas que são estudantes de artes, assim, do primeiro semestre. Mas todos passaram por uma certa curadoria, assim, por parte dos espaços organizadores, no sentido de que a gente tem uma temática que é arte, vida e arte no cotidiano. Então a gente se preocupou em trazer trabalhos que se relacionassem com isso também. Bom, e para quem não conhece os dois espaços de arte, também tem um momento onde os espaços vão estar interligados de maneira quase que física, geográfica, assim, né? Saindo de um ponto e indo ao outro, como é que vai funcionar? Isso, justamente. Essa é a caminhada que vai acontecer nesse domingo, com possibilidades também de alternar a data, aí, dependendo do tempo, da previsão de Porto Alegre, né? Mas essa caminhada é justamente saindo do Espaço Dobra, que é um espaço que foi aberto nesse ano, em 2022, e de lá, numa caminhada proposta pela artista Fernanda Gorski, que é uma das organizadoras também, a gente vai se direcionar até a Casa Surgina. É uma caminhada de sensibilização e de observação do espaço urbano, que também vai ter resultados práticos, assim, em trabalhos artísticos. Falando das oficinas, da oficina que vai acontecer, como o pessoal participa, quem pode se inscrever? São pessoas que já têm conhecimento de artes gráficas, são pessoas que estão com trabalhos em desenvolvimento, como é que funciona? As oficinas são abertas para qualquer pessoa que tiver interesse em se expressar criativamente, assim, são oficinas que têm como base compartilhar processos criativos diferentes, então, tem oficina de colagem, tem oficina em que vai ser elaborado um trabalho gráfico a partir do corpo, da dança, tem oficinas que vai se elaborar trabalhos a partir das memórias e dos afetos, das saudades, são cinco oficinas, quando está acontecendo uma a cada dia, e todas vão ter uma materialização gráfica, mas pode participar criança, pode participar adultos, jovens, estudantes, pessoas que não são necessariamente do campo das artes, está aberto para qualquer um mesmo. E as inscrições são através do formulário que está disponível no nosso Instagram, da Casa Surgina, que é na underline Surgina, ou no Instagram do Espaço Dobra, que é Dobra Espaço. E falando em possibilidades que as artes gráficas oferecem, você falou da MIT, a MIT é uma pessoa que transita entre várias expressões artísticas, mas as artes gráficas podem ser um geralzão, o pessoal pode acompanhar na feira, muitas possibilidades de artistas diferentes mostrando trabalhos diferentes. Sim, zine, história em quadrinho, adesivos, stickers, mesmo a serigrafia ou o bordado, que a MIT também trabalha, tudo isso tem um pensamento gráfico por trás e vai estar presente lá na feira, vai estar bem rico. Excelente, então eu vou passar o serviço aqui da feira mais uma vez. Feira Gráfica, sábado, às 15h30, a caminhada aí no domingo, a partir das 15h, e o Espaço Dobra fica ali na Avenida Getúlio Vargas, 1498, o Espaço Surgina fica na Fernando Machado, 707. Isso, perfeito. Eu posso só fazer um convite também, que a gente vai estar recolhendo doações para o Centro de Referência Indígena Afro, que fica ali na Cidade Baixa. Então, um quilo de alimento não perecível na feira, a gente vai estar recolhendo e também todas essas atividades ao longo da semana para poder apoiar lá esse pessoal, que faz um trabalho bem legal também. Excelente, pessoal. Pode fazer dois em um aí, tipo, a arte tem esse poder de transformação, então pode ser um pouco mais efetivo também nesse sentido. Felice, obrigado pela tua presença e parabéns pela iniciativa, por essa mostra aí, por todo esse evento como todo, certo? Obrigada. Um grande abraço, até a próxima. Bom, Estação Cultura agora vai fazer um intervalo, é bem rapidinho e na sequência a gente volta para ouvir a música e conversar com o Vitor Quinjo e também com o Eduardo Colombo. É um instante só, a Estação Cultura já está de volta. Só o pequeno Nimi, que de tanto ouvir o falatório da professora Emanuela, começou a ter sonhos com animais à noite. A turma ria dele quando chegava contando logo pela manhã como seus sapatos marrons, que durante a noite ficavam ao lado da sua cama, se transformavam em dois ouriços que se arrastavam e examinavam o quarto a noite inteira. Mas de manhã, quando ele abria os olhos, os ouriços se transformavam de repente num simples par de sapato ao lado da sua cama. Numa outra vez, morcegos vieram à meia-noite, levaram-no sob as asas e voaram com ele por sobre os montes e os bosques, até que o conduziram a um palácio encantado. E aí Amém. 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 Mesclado com muitos elementos nas músicas desse disco, né, Vitor? Sim, pois é. Esse instrumento se chama sanshin, né? E é um instrumento de três cordas que é tradicional de Okinawa, que é uma ilha bem ao sul do Japão, de onde vieram os meus avós, meus quatro avós. E eu tive a oportunidade de estudar sobre isso no meu doutorado em ciências sociais. E agora, recentemente, eu estive em Okinawa, eu estava lá um mês atrás. Então, o disco foi lançado lá, né? E aí é isso, quer dizer, o terráqueos é um pouco dessa celebração dessa diversidade, né? Sempre me perguntaram, né? Quer dizer, eu sou brasileiro, sou nascido aqui, meus pais são nascidos aqui, só que eu tenho essa cara de Okinawa, de japonês. Eu falo, pô, eu sou as duas coisas, né? Eu sou um terráqueo, todos nós somos terráqueos, né? Então, tem um pouco desse conceito musicalmente também, com muitas influências de diversas tradições do mundo. Bom, inclusive, na questão da escolha dos idiomas, né? Que tu usa pra cantar, pra compor também, escrever tuas letras, né? Então, tem músicas em inglês, tem músicas em português, tem músicas em francês, o que mais? Em japonês? Sim, pois é. Eu acho que as línguas, elas são todas diferentes, e ao mesmo tempo parecidas, no sentido de que, por meio delas, a gente expressa os nossos sentimentos, né? E eu tive a oportunidade também de gravar em Uchinaguchi, que é a língua nativa de Okinawa, que era a língua dos meus avós, que não é japonês, é uma outra língua, já que Okinawa foi um reino independente até o final do Saku XIX. E meus avós falavam essa língua, quer dizer, misturada, né? Então, falavam Uchinaguchi misturado com o japonês, misturado com o português. Imagino que no Rio Grande do Sul aconteceu muito disso também, e que é um pouco essa língua antropofágica, aí que eu também imagino que no século XXI, com tantas misturas que estão acontecendo no mundo, enfim, a gente pode se expressar por meio de várias línguas e linguagens, né? Falando em linguagens e sonoridades, eu estava comentando contigo aqui em off que o teu disco sugere muitas paisagens sonoras. Então, são muitos elementos que estão misturados nessa musicalidade, né? A tua pesquisa sendo um cara urbano, um cara também da cidade, mas também com essa ideia de que tu vive no interior, né? E tua ligação com a natureza, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Ed, eu sou nascido em São Paulo, né? Mas desde 2015, junto com o Eduardo, a gente se mudou para o meio da Mata Atlântica, a 100 quilômetros de São Paulo, mas os rios estão limpos, né? Quer dizer, aí a gente acorda com os pássaros cantando ali, quer dizer, eu falo que é a orquestra sinfônica da Mata Atlântica, que não para de tocar e nunca cansa, né? E então, quer dizer, perceber também que a música, ela está sempre acontecendo, né? Os sons do mundo estão sempre acontecendo, e como que a gente pode colocá-los em evidência, né? Num trabalho musical, curtir os sons que estão acontecendo aí no mundo, né? E tem muitas, e ao mesmo tempo tem elementos eletrônicos, tem elementos super contemporâneos, elementos, podemos dizer assim, tipo urbanos, atravessados, misturados com essa paisagem sonora, né? Mais relacionadas à natureza, e a temática ambiental também está nas letras também, né? Sim, é, eu fiquei com um desejo nesse segundo disco de tocar com as máquinas também, né? Quer dizer, a tecnologia está tão presente hoje, Então, quer dizer, bom, já que os robôs estão aí, vamos aprender a fazer música com eles também, né? E ao mesmo tempo isso, acho que a gente colocar o pé na terra, não se esquecer, né? A gente pode ter toda a tecnologia do mundo, mas a gente não se esquecer da nossa origem, da nossa relação, das nossas raízes, e então, quer dizer, lá na universidade, agora estou fazendo um pós-doutorado ali na USP, eu estou trabalhando com a regeneração do Rio Tietê, e o papel da arte, o papel da música, o papel da cultura nesse processo, já que, enfim, a gente pode estar mais avançado do mundo e tal, mas e aí? Se os nossos rios estão sujos, se a gente está, enfim, destruindo a natureza, do que serviria a tecnologia e o progresso se a gente se esquece disso? Então, acho que não é uma negação, né? Do tecnológico, do presente, mas é a gente partir de uma visão ancestral, a gente se atualizar, enfim, e refletir e cuidar desse mundo de um modo melhor, né? Esse planeta é tão maravilhoso, está cheio de problemas, mas ele é tão maravilhoso, né? Então, terráqueos, né? É um convite para todos os nossos terráqueos cuidarmos desse planeta lindo. Bom, e o de repente, em algum lugar, também tem dessas relações também, porque o espaço também foi concebido dentro desse mesmo espaço, e também pensa um pouco dessa relação do homem com a terra, com a natureza, né? Mas isso, Eduardo? Isso mesmo. Esse espetáculo está trazendo um pouco essa reflexão sobre o nosso lugar hoje, né? Nossa relação com a natureza, mas também com a tecnologia, com o nosso cotidiano e as nossas demandas, demandas de fazer isso, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, né? Mas o que a gente está fazendo com isso? Como a gente se relaciona com isso? Sobretudo também as nossas emoções, né? O espetáculo traz muito a ideia, esse elemento água, né? E como essas emoções estão dentro da gente e estão fora. As águas do mundo, né? A gente tem estudado muito rios e águas, então, essa dimensão interior também, os nossos rios interiores, as nossas emoções. Como que a gente está cuidando delas, né? Cuidar delas é também um cuidar do outro, é cuidar da natureza que nos envolve e que nos constitui, né? Não há separação. E o espetáculo está tentando lembrar um pouco também sobre isso. O homem faz parte dessa ecologia, né? De tudo isso. E tem uma frase excelente no disco do Vitor que fala sobre o Rio Tietê e diz que o Rio dá tudo o que tem em São Paulo. Foi o Rio que deu, inclusive, os nossos inseparáveis smartphones. Eu acho sensacional essa relação também. Então, vamos falar aqui sobre o show. Ou então, o show Terráqueos, domingo, às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. E, de repente, em algum lugar, 20 horas hoje, sexta-feira, e também no sábado. Quem está nos assistindo na representação, às 10 horas da noite, ainda tem a oportunidade de conferir o espetáculo, de repente, em algum lugar, no sábado. E quem está pegando aí às 6 horas da tarde, dá tempo de sair tranquilamente, ainda ver se tem espaço, ainda tem ingresso, ainda, para a apresentação de hoje. Gurias, queria agradecer a presença de vocês, certo? Muito obrigado. Nós que agradecemos, grato. E a gente vai encerrar o programa com mais uma música do Vitor. Lembrando, então, que a gente volta 6 da tarde, ao vivo, não, 6 da tarde, gravado aqui na segunda-feira, mas a gente está aqui de novo na segunda-feira, a partir das 6, com a representação às 10. A todos, um bom final de semana. Fiquem com mais uma música do Vitor Quinjo e a gente volta na segunda-feira. Até. Obrigado, gurias. rica about him. Dolls e trinta-feira da trainees mudou o deaf? mudou o sistema mudou o sistema mudou o subscribed, mudou o mist regulatory mudou, mudou o tempo. Com os anos, cambia o pastor, seu rebanho Assim como tudo cambia, queixo cambia, não é estranho O mundo mais fino, brilhante, de mão em mão, seu brilho Mudou nenhum passarinho, mudou sentir um amante Muda o rumo caminhante, ainda que isso lhe cause dano Assim como tudo muda, que eu hoje não é estranho Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia o sol em sua carreira, quando a noite subsiste Cambia a planta e se viste, de ver na primavera Cambia o pelo geloflera, cambia o cabelo em siena Assim como tudo cambia, que eu cambie, não é estranho Cambia, tudo muda 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 Não muda muda, meu amor Por mais longe que me encontre E o recuerdo do dolor De meu povo e da minha gente O que mudou ayer Tendrá que mudar amanhã Assim como tudo muda Assim como tudo muda Em esta terra lejana Cambia, tudo muda 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 Cambia Cambia o superficial Cambia também o profundo Cambia o modo de pensar Cambia tudo em este mundo Cambia o clima com os anos pac viações Trabalho Se